DJ Mandrake, 100% original Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão No clube da 17 que o baile tá bocando É no Elipá que o baile tá estralando E as piranhas vem jogando, e as piranhas vem jogando A 17 no clube do cingar o baile tá bocando E as piranhas vem jogando, e as piranhas vem jogando A 17 no clube do cingar o baile tá bocando DJ Mandrake, 100% original Vai jogando bucetão em cima do pau durão 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 No clube da 17 que o baile tá bocando É no Elipá que o baile tá estralando E as piranhas vem jogando, e as piranhas vem jogando A 17 no clube do cingar o baile tá bocando E as piranhas vem jogando, e as piranhas vem jogando A 17 no clube do cingar o baile tá bocando DJ Mandrake, 100% original E as piranhas vem jogando né Vai jogando, e as piranhas vem jogando Legenda Adriana Zanotto